Não precisa segurar não, vocês dois, viu? Cadê ele? Cadê eles? Quer ver? Quer ver! Rapaz, deixa que vê! Papai já tem bicha Quer ver, Guilherme? Fica sentadinho, tá aí Fica, espera, papai Valeu, Guilherme Sentadinho, tá? Fica aí Lá, Uou Fala pra mim Fala pra mim Fica de pé lá direitinho 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 Fica de pé lá direitinho